As pesquisas colocaram a Adriana Acosta e ela não teve nenhum problema com isso, tanto é que ela até nem usa mais títulos de delegada. É a Thais Lobo, ela está lembrando que a sua colega delegada Adriana Acosta não se incomoda de ser chamada de Adriana e não ser chamada de delegada Adriana. É, mas eu também vejo que ela está escondendo o PT, o vermelho, está escondendo a estrela, está usando roupa branca, mas a figura dela como delegada, ela não é lembrada para essa figura. Ela é lembrada como filha de um ex-prefeito, ela faz questão de todo o programa dela, eu sou filha do prefeito tal. Não, eu não sou filho de prefeito não, minha mãe era zeladora. Meu pai faleceu, eu sou o caboclo trabalhador que vem na seleção, que foi professor, que foi engraxate, que foi auditor fiscal, que foi delegado, que venceu pelo próprio trabalho. Eu não tenho a militância. A candidata que você mencionou, ela tem a militância do partido, ela tem a prefeitura de Goiânia. Goiânia, ela doou apenas para um partido, três secretarias para ter o apoio. Eu não tenho isso, mas ela esconde que, ela esconde o atual prefeito Paulo Garcia. Ela não lembra desse prefeito, ela não lembra do PT, ela não lembra que ela foi parceira do PMDB. Se Goiânia está uma nojeira hoje, é graças ao ex-candidato Iris Rezende, que colocou Paulo Garcia, mas ela não se lembra nenhum momento dessa. Ela não se lembra que ela foi diretora da Polícia Civil do governo Marconi. Eles não se lembram que há pouco o Marconi agora ressuscitou o Iris novamente para vir para a campanha. Ela não mostra o retrato dela com o Marconi agora na ampliação da concessão do transporte coletivo. O senhor lembra, do senhor pensado,